A Feira do Livro Espírita de Guaxupé acontece de hoje até sábado no foyer do Teatro Municipal. Quem vai falar pra gente um pouco mais sobre esta feira é o Ismael Batista, que é um dos organizadores. Ismael, qual que é a proposta desta Feira do Livro Espírita? É fazer chegar o Livro Espírita para as pessoas simpatizantes da doutrina, os nossos irmãos espíritas, por um preço bastante acessível, possibilitando dessa forma presentear os amigos, os familiares, sem ter que gastar muito. Porque presentear um amigo, um familiar com o Livro Espírita é oferecer luz a essa pessoa que a gente tanto ama. O que o visitante da feira vai encontrar lá? Os visitantes vão encontrar na Feira do Livro deste ano muitos lançamentos espíritas por um preço, como eu já disse, bastante acessível por se tratar de ser diretamente das editoras. No caso, pra quem não conhece e fica a curiosidade, de que trata os livros espíritas? Olha, nós temos livros espíritas que abordam temas do Evangelho, temas doutrinários, os temas relacionados ao nosso dia a dia, família, depressão, transtorno bipolar e tantos outros temas, filhos, que são temas do nosso dia a dia, na visão espírita, assim também como muitos romances, tem muitas pessoas que não são espíritas, mas gostam de ler os romances espíritas. Nós estamos trazendo vários lançamentos deste ano para que as pessoas possam ter acesso aí. E aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita, livros doutrinários, que podem favorecer ou ampliar aí os seus conhecimentos. Os preços desses livros, eles vão a partir de que valor e vão até que valor? Olha, pelo que nós estamos assim desejando fazer chegar ao público, a pessoa vai encontrar livro lá desde R$ 4,00 até no máximo R$ 20,00. No caso, é uma boa opção até mesmo para escolher um presente para o final de ano agora. Olha, essa é a grande sacada, você poder presentear com livro e gastar muito pouco. A pessoa pode aproveitar no caso, vocês ficam de hoje até sábado, e é bom lembrar também que a feira não tem objetivo de lucro. Exatamente, nós não temos nenhuma finalidade em ganhar com a feira. Pelo contrário, nós queremos fazer chegar para as pessoas livros por preços bastante populares para que todos possam desfrutar das luzes da doutrina espírita. Obrigado, Ismael, pela entrevista. Então fica aí a dica para você. A feira acontece de hoje até o sábado, e os visitantes podem ir ao foyer do Teatro Municipal das 9 da manhã até as 9 da noite. O Elton Gonzaga para o Jornal TV Sul.